Tá, então essa é a dica do Sistema Tapajoara de Comunicação e a gente vai estar repassando e intensificando cada vez mais essa mensagem. Estamos encerrando a edição de hoje do Cidade Agora, agradecendo a Deus em primeiro lugar, em segundo a você telespectador e toda a equipe tapajoara que esteve engajada na transmissão de mais um programa. Lembrando que outras informações, 11h30, o Jornal Focalizando com o Fleiro e Colares, a maior audiência da região. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Até amanhã, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto